Economize a bateria do seu celular e exagere nas ferramentas que a UFOPA desenvolve para você. A Universidade possui o Messageiro, um aplicativo de mensagens instantâneas, fácil, rápido e prático de instalar no seu computador. Com ele, você pode se comunicar com outros servidores, inclusive de outros campos, solucionar dúvidas rapidamente com diversos setores, enviar arquivos e resolver problemas sem sair da sua cadeira. Acesse wiki.fopa.edu.br, selecione a opção Spark, instale e configure o Messageiro no seu computador. Com o uso do Messageiro, você ganha tempo, controla os gastos com o telefone institucional, economiza o consumo de dados e a bateria do seu celular pessoal e ainda garante a segurança das suas mensagens. Música 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 Tchau, tchau.